Olá meninos, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um programa Universo da Ninha. E hoje no nosso programa teremos o quadro Muda e Mal, Fazendo Arte e A Hora do Conto. E você de casa pode participar do nosso quadro A Hora do Conto. É só você mandar a sua história predileta no nosso site do Facebook e você concorre ao livro lindo. E agora com vocês, Muda e Mal. Olá amiguinhos, estamos começando mais um quadro Muda e Mal. E de novo com o Zuzza. Tudo bem Zuzza? Tudo bem Ana, prazer novamente estar recebendo você aqui. O prazer é meu. Zuzza, mas olha pra gente, o que as ovelhas comem? Uma delas basicamente é o pasto mesmo, capim de boa qualidade e essa é a alimentação das ovelhas. Zuzza, eu vejo que as ovelhas abedrecem os cachorros. Como isso acontece? É Ana, na natureza todo animal que tem olho de lado é presa na natureza. E vai sempre estar cedendo a pressão do predador. O cachorro é um predador nato, é de origem do lobo. Então ele, com os olhos, ele consegue dominar as ovelhas. Zuzza, eu vi que tinha crianças aqui. É comum ter crianças aqui na Unimar? É, a Unimar está sempre aberta pra estar recebendo os alunos das escolas de Marília e região. Então é bastante comum. Toda semana a gente tem visita aqui das escolas de Marília. Zuzza, como você se sente nessa profissão? Ah, realizado realmente. Faço aquilo que gosto, apaixonado por animais, por cachorro, por ovelha e por todos os animais. E agora, podendo estar recebendo as crianças, então, mais feliz ainda. Eu também adoro animais. E eu também adoro essa profissão também. Eu acho que quando eu crescer, eu vou ser veterinária ou outra profissão. É a mesma coisa, não é? É. Veterinária, se você vai estar na minha área também. Eu sempre gostei de animais, mas a apresentadora veterinária vai ser sensacional. Qual é a raça desse cãozinho? E como ele se chama? O nome dele é o Thay e a raça dele é Border Collie. Cachorros de outras raças também podem aprender? Explica pra gente. Pode sim. Cachorro de qualquer raça pode ser adestrado. Pra pastorear ovelha, pra pastorear boi, só cão de raça de origem de pastoreio. Que seria o Border Collie, a raça principal, Australian Kelp e o Australian Cat Dog. Mas qualquer raça pode ser treinada, pode ser trabalhada pra tirar o melhor de cada raça. E uns são de guarda, outros são de proteção, outros são de companhia, mas todo cachorro pode ser treinado. E a raça Golden Retriever e Ilhasa? Ah, também pode ser adestrada. Na maioria dessas raças mais de lar, assim, a dificuldade é o dono ficar longe do cachorro durante o adestramento. Mas ele pode ser adestrado e pode ser melhorado o comportamento dele, isso com certeza. Obrigada, Azulza. Foi muito legal e muito divertido. Outras vezes a gente volta. Ah, eu que agradeço a presença de vocês e só queria dizer que tem bastante espaço pra gente explorar aqui na Fazenda Experimental. A gente vai estar sempre esperando vocês aqui. E esse foi o nosso quadro Mundo Animal. Espero que tenham gostado. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E AGORA COM O NOSSO QUADRO MUITO LEGAL A HORA DO CONTO E HOJE EU VOU LER PARA VOCÊ Malhado Miau Da Editora Fundamento E eu quero agradecer A Editora Fundamento Por doar os livros A ONG Sem Mear Muito obrigada Malhado Miau era um gato musical Cantava de forma sensacional Ele e o dono cantavam animados E dentro do chapéu quadriculado Todo mundo depositava um trocado Esta era a sua canção mais Miau maravilhosa Você, eu e o velho violão Cantamos alegremente nossa canção Uma manhã enquanto Fred comia um pão Malhado deu uma volta no quarteirão E parou hipnotizado Quem ele tinha encontrado? Linda e brilhante Era aquela gata De corpo preto E branca tinha só uma pata E Malhado quiseram se conhecer E assim o amor deles começou a aquecer Um ladrão estava de olho no dinheiro Ele viu e pegou e logo se mandou Fred o seguiu e perseguiu e bum Tropeçou e caiu Quebrou a perna e ficou muito mal Foi parar numa cama de hospital Longe do centro da capital Tchauzinho O gato falou Agora para casa eu vou O sol se pôs e a noite chegou As estrelas vieram e Fred não voltou Malhado apenas esperou e esperou Uma semana depois Ele não encontrou Triste e magrinho Porque sem o Fred ele ficou Linda disse Uma semana depois Ele não encontrou Triste e magrinho Porque sem o Fred ele ficou Linda disse que Na sua moradia Suas donas o receberiam com alegria Ela tinha razão Suas donas o aceitaram de bom coração Na manhã seguinte Fred saiu do hospital E retornou ao lugar habitual Mas uma banda instrumental Tinha tomado conta do local E onde é que estava Malhado Miau Agora Malhado Miau Tinha morada E uma nova vida Bem agitada Gostava de lamber E pular sem dar sinal E perguntava Onde está o meu amigo? Será que ele está em perigo? Na praça só viu o mágico Ele tirou um coelho E um pássaro do chapéu E ganhou dinheiro Para Dedéu Mas Fred nunca apareceu Numa manhã fria Nina anunciou Nossos filhotes A cegonha E entregou Os três gatinhos Cresciam sem parar E aprendendo Aprenderam A biar Malhados são os três a cantar Quando Soninha E Susana E Susana Encontraram Novos donos Seus pais Ficaram orgulhosos Uma casa Eram assim E a outra Era assado Agora Malhado Tinha uma vida de amor Mas não conseguia A bia lua Até que ouvi uma canção familiar Só eu Só eu Com o velho Violão Sem gato Vivo Na solidão Só eu Com o velho Violão Sem o gato Vivo Na solidão É um malhado Mial Ele voltou E o velho Fred Contente Ficou E ele E o dono Cantaram Animados E agora o pequeno Samuel É um gato musical E canta de forma Quase sensacional Ele E o dono Cantam animados E dentro Do chapéu quadriculado Todo mundo depositava Um trocado E esta É a sua canção Mais Miaura Vilhosa Você Eu E o velho Violão Cantamos alegremente Nossa canção Você Eu E o velho Violão Cantamos alegremente Nossa canção Vocês gostaram da nossa história? Não se esqueçam De mandar sua história predileta Na nossa página No Facebook Tchau E esse foi nosso programa animado E muito legal Mas Nós estamos terminando por aqui Eu quero mandar um beijo E agradecer Ao Espaço Leandro Gustavo Pra quem foi Fez meu cabelo Foi uma pessoa diferente Foi o Diego E mais uma vez Quem fez minha maquiagem Foi o Renato Um beijo Eu quero mandar um beijo E agradecer A toda a produção do Canal 4 E eu quero agradecer Para o Papai do Céu Por mais esse programa Um beijo E tchau 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 Tchau